Ele vai voltar, 9 de setembro de 2005. Fiel só existe um, puro e santo, o pacificador de todas as almas, que virá tão logo juntá-las para si, dando a cada um o que merece. Este é aquele que por nós deu a sua vida. Sabendo do martírio que ia passar, não teve medo, porque dependia só dele para nos salvar das garras do diabo. Sua morte na cruz não foi por coincidência. Foi, sim, por tão grande amor que tem por seus filhos, que somos nós, aqui no céu, e vocês, irmãos, que tão logo virão se juntar a nós. É o lugar mais aprimorado que existe. Aqui só se vê beleza deslumbrante. Passamos também por mártires quando estávamos na terra, perseguidos por sumos sacerdotes. Foram eles que mataram Jesus e a nós também, a quem o Senhor acolhia naquela época. Tudo começou por ali, e que já foi terra santa, Jerusalém. Hoje é um barril de pólvora pronto para explodir. O justo desceu do céu, no seio de Maria, em forma de luz, e se formou homem para nos resgatar. E agora vai voltar, junto com sua mãe, os anjos, e nós, que demos a vida por ele. E tu, irmão Pedro II, firme deves continuar diante dele, porque o teu galardão vai dar inveja a muitos que se acham melhores do que tu, por terem estudado filosofia e teologia. Cargo este que se dá depois de muitos anos de estudos, mas para Jesus o que importa é a obediência, como é o teu caso, irmão. A parte que te toca é de suma importância como profeta dos últimos tempos e a todos que te acompanharem. Será o mesmo como foi o caso de Abrão, Moisés, Elias, e assim por diante, como os outros que fizeram de tudo por Jesus. Bastou nos chamar que em seguida juntamos-nos a ele e formamos os doze apóstolos, mas sem saber que entre nós tinha um traidor. Agora, já não é apenas um traidor. Em toda a terra vão aumentando os mesmos Judas que por dinheiro vem vendendo Jesus. A riqueza que está em poder deles mataria a fome de toda a população da terra. Deus, por sua vez, já deu ao seu filho a ordem de juntar o que é seu para acabar com todos aqueles que só vêm servindo de escândalo dentro e fora da igreja que foi deixada a Pedro. E isto já é o suficiente. Ele não aguenta mais ver tanta sujeira. O pecado rodeou a terra inteira. Por isso, os vendavais, os ciclones, a seca e os terremotos não pararão mais enquanto não for feita a limpeza em toda a terra. O fogo destruirá uma grande parte e os ricos não saberão onde mais se socorrerem. Junto com os que hoje vêm passando fome, eles se infiltrarão no meio, comendo o que sempre por eles foi rejeitado. É aí que se completam todas as profecias deixadas por Daniel, por João, por Jeremias e por tantos outros para depois vir o filho do homem. Irmãos, lutem por este que deu sua vida por nós. Continuem assim no mesmo sistema como esse vem fazendo, Pedro II, dando o máximo de respeito para com Jesus. Apóstolos somos nós, mas vocês também serão chamados. Obrigado.